Música Gabinete e Presidência da República foi apoio à necessidade básica da Maria Doutor Sarmento Nebesofre Mora Xrangmidar E a quinta-nei Gabinete e Presidência da República Timor-Leste foi apoio à necessidade básica no Ossan Romontante Dolar Atos Lima Bapak Siente Maria Doutor Sarmento Nebesofre Mora Xrangmidar Durante Tinan Barakona Também o Ossan Romontante Ossan Romontante Dolar Atos Lima Ossan Romontante Dolar Atos Lima Ossan Romontante Dolar Atos Lima E o Ossan Romontante Dolar Atos Lima E o consumo de medicina Postulado Música Antes, a paciente Maria do Hotel Sarmento, que se fez estado, a paciente Maria do Hotel Sarmento, que se fez doença, a paciente Maria do Hotel Sarmento, que se fez doença, a paciente Maria do Hotel Sarmento, que se fez doença, a paciente Maria do Hotel Sarmento, que se fez doença, Obrigado.